Música Fala galera do nosso canal YouTube, posição de hoje aí, passagem de guarda, o professor Lucas vai executar aí com o Renatão, Miquinha fala pra gente Vamos fazer uma passagem de guarda, matando as duas pernas, usando peso, espero que vocês gostem Pessoal, vamos fazer uma passagem de guarda aqui, estou com os dois ganchinhos dele aqui pra dentro Vou envolver uma perna dele, vou segurar na outra perna, vai do outro lado, no rumo do joelho Damos um soquinho pra trás, a outra mão vem na gola, vou jogar o peso do peito, do ombro, tá? E do quadril aqui em cima da perna dele, matando a guarda, cabeça vai no estômago, vou passando aqui igual um reloginho até chegar na lateral dele Cheguei aqui, escorrega a mão da gola aqui, lá no fundo, e vou esticar a gola e a perna, e vem caminhando na frente, estabilizando a passagem de guarda Bem galera, esse é um pouquinho do trabalho realizado aqui na Academia Lifestyle, professor Lucas Trabalho sério, muita dedicação, espero que vocês tenham gostado Boa! Boa!